Escolha o personagem! Savana! Selva! Monte do esquecimento! Escolha a dificuldade! Difícil! Escolha uma pista! Vamos lá! Esse é o último campeonato do Grande Prêmio de Cretácea! É o torneio mais importante! Vou dar o meu melhor, seja onde for! Vamos correr no Monte do Esquecimento, Rocky! Uau! Uma corrida selvagem no Monte do Esquecimento! É exatamente o que eu preciso agora! 3, 2, 1... Vai! Uau! 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 Boa! Boa! Tchau, Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Falta uma volta! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Próxima corrida Nossa próxima corrida Será em um local muito especial Vamos passar pela lava Espero que você esteja pronto Rocky, vai ser muito radical Sim, é hora de uma viagem Para as piscinas de lava Vamos lá, Rocky 3, 2, 1 Vai! Goof! 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 It's a Um dos voltas! Faltam uma volta. Faltam uma volta. Faltam uma volta. Faltam uma volta. Vulcão, aí vamos nós. Vulcão, eu não tenho medo de você. Vou correr até a linha de chegada mais rápido do que nunca. Vai, Rocky! É assim que se fala. Três, dois, um. Vai! Vou correr até a linha de chegada. 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 Certo? Vou correr até a linha de chegada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falta uma volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pressione esse comando pra usar a habilidade. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.